Eu não consigo mudar o mundo sozinho, eu preciso de pessoas como você, como parceiro de missão, pra se transformar e levar a transformação pras outras pessoas. Se você deseja despertar o melhor do seu potencial, utilizar a sua essência a seu favor, fazer as pazes com a sua própria história e ajudar outras pessoas a vivenciarem o mesmo, ajudar outras pessoas a utilizar o melhor desse potencial que existe dentro delas, o Movimento Transformacional é o seu lugar. O Instituto Romani, pra mim, ele representa uma equipe, porque a gente está sempre em parceria, independente do segmento. Pra mim, ele representa uma comunidade, porque é onde a gente tem mais força pra transformar o mundo. Todo mundo sempre busca um mundo melhor, uma vida melhor, uma vida mais tranquila, num espaço, numa comunidade e sociedade bem mais amigável e bem melhor de conviver. O Instituto Romani nasceu com o propósito de fazer das pessoas, pessoas melhores, pra fazer do mundo um lugar melhor. Romani, você tá muito louco, fazer do mundo inteiro um lugar melhor? Mas como que a gente faz isso? Uma pessoa de cada vez. Se eu conseguir ajudar você a se transformar, o mundo não é mais o mesmo, porque isso impacta nos seus relacionamentos, nas pessoas à sua volta e o movimento continua. Porque eu sei que não para em você. E eu quero você como um parceiro de missão, por isso eu chamo de Movimento Transformacional. Não se trata só do Romani, é muito maior. Assim, o Movimento Transformacional e o Instituto Romani, ele é a personificação, a materialização de todas as suas ideias e das nossas ideias também, como grupo, de como transformar o mundo em um lugar melhor. É um lugar que as pessoas buscam pra mudar, pra ressignificar a vida delas, pra trazer coisas que elas querem, pra melhorar e levar isso pras outras pessoas que elas conhecem. O Movimento Transformacional é um movimento que começa na gente e leva. Leva pra pessoa que tá vendo, leva pra família dessa pessoa, leva pros clientes dela. Então, é uma forma de mudar o mundo. Através de mim, que tô aqui por trás dos bastidores, através dos meninos que tô ali na edição de vídeo, das pessoas que vendem, cada pessoa tá contribuindo pra esse movimento, pra essa mudança no mundo. Então, é um pouquinho que a gente faz e impacta gigantesco na vida de várias pessoas. Então, o Movimento Transformacional não é só uma plataforma de desenvolvimento pessoal, ali vai ter estratégias pra pessoa também, porque acaba que o terapeuta, ele é uma empresa, vai ter estratégia de marketing, mas tá muito além, sabe? É uma transformação de vida, de mundo mesmo. A gente tá tentando atingir as pessoas que tá buscando mais transformações na vida dela, que ainda não encontrou a forma de se desenvolver, ainda não sabe por onde começar. E a gente dá essa oportunidade dela se conhecer melhor e de abrir novos caminhos. E assim você pode transmitir isso pra outras pessoas, ou até mesmo pra você, pra conseguirmos transformar o mundo em um local melhor. E a hipnose transformacional, esse movimento transformacional, tem alguns princípios. Um deles é que pra mudar o mundo, primeiro nós precisamos nos transformar. O mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu. Isso é a hipnose transformacional. Conceitos como R rápido pra aprender rápido, porque nós estamos em evolução constante. Entender que quando nós começamos a reconhecer os nossos padrões, os nossos potenciais, isso nos torna a melhor versão que nós podemos ser. E é por isso que existe esse movimento. É por isso que eu preciso de parceiros de missão. E tem muito mais pessoas no mundo precisando de ajuda do que pessoas de fato competentes, capacitadas pra oferecer essa ajuda. E se você sente no seu coração, assim como eu, que é possível levar a transformação pras pessoas, que é possível fazer do mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas pessoas melhores, fazendo de você um ser humano melhor, eu te vejo dentro do movimento transformacional. Música 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 Legenda Adriana Zanotto